Bem-vindos ao canal Últimas Notícias. Antes de começar o vídeo, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Aqui tem vídeos todos os dias. Deixe o like para ajudar o canal a crescer. Confira. Em 17 fotos, a evolução do humorista Vinderson Nunes, um dos maiores youtubers do Brasil passou por uma transformação e tanto. Recentemente, Vinderson Nunes, que está se dedicando ao boxe, usou as redes sociais para compartilhar uma foto antiga e mostrar a evolução de seu corpo. Marque seu amigo que entra no shape para compensar a tela cansada, brincou na legenda. A seguir, saiba mais sobre a evolução do corpo do humorista, será que ele mudou? Comenta aí o que achou do novo corpo de Vinderson. A seguir, saiba mais sobre a evolução do corpo de Vinderson Nunes, A seguir, saiba mais sobre a evolução do corpo de Vinderson Nunes,